Gente, atenção, atenção pra notícia urgente, caso que tá acontecendo agora aqui em São Paulo, Marquês de São Vicente, zona oeste da capital, em frente ao CT do São Paulo, um atropelamento. Rapaz de bicicleta, tava ali na faixa, né? Exclusiva pra bikes, e aí foi atropelado, eu acredito que seja esta Land Rover branca, hein? O veículo atropelador. E quem é o motorista? Um jogador do time do São Paulo, o comandante Juan Hamilton. É o Juan que fala? É? Comandante Juan. Juno Peruca. Exatamente, isso é na Marquês de São Vicente, que pra quem conhece, fica o centro de treinamento do São Paulo. Você vê o símbolo ali na parte de cima do vídeo. Este veículo branco aí, com o capô, com o teto preto, pertence a um jogador de futebol que veio pro seu trabalho, né? Veio pro seu treino aqui, e infelizmente, bem no momento que ele ia fazer o acesso à entrada aqui do clube, né? Do centro de treinamento, acabou se deparando aí com o ciclista. Ele estava aí na faixa, né? Que é exclusiva pro ciclismo, e infelizmente ele foi atropelado. Mas o jogador fez o certo, viu, Peruca? Ele parou no local, fez o chamado ali aos homens do Corpo de Bombeiros, eles enviaram, inclusive, pro local pelo menos duas viaturas. Uma delas, agora que é a unidade de resgate, já acabaram de colocar a vítima ali, o ciclista, dentro da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Um outro veículo está aqui também, e olha só a bicicleta caída, viu, Peruca? Infelizmente, o acidente aconteceu exatamente na entrada do centro de treinamento aqui do São Paulo. O jogador estava chegando no seu trabalho quando o acidente aconteceu. O jogador, é o Reinaldo, é? É o Reinaldo alemão? O jogador Reinaldo, né, seria o Reinaldo, né, lateral do time do São Paulo. Estava chegando, um dos principais jogadores do time do São Paulo, estava chegando, né, no CT, que é o centro de treinamento do São Paulo, né? Fica ali, ali na marquês você tem o do Palmeiras e do São Paulo colado, um ao lado do outro, coladinho. Estava chegando, quando acabou acontecendo esse acidente, né, ali no carro está o Reinaldo, o jogador, a informação que eu acabo de receber, né, está ali passando toda a documentação para o policial. Ou seja, ele parou para prestar o atendimento. É isso, esta é a forma correta. Acidentes acontecem, ninguém quer se envolver, mas quando acontece o mínimo é parar e dar um atendimento. A gente segue acompanhando essa história em tempo real no jornalismo da Record TV.